A mulher que foi atropelada por uma ambulância na tarde desta segunda-feira na beira do Mar Norte em Florianópolis não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta terça-feira. Ela atravessava a rua com o cachorro quando foi atingida. Uma influenciadora compartilhou imagens que mostram o local logo após o acidente. Ela contou que o sinal estava fechado quando a ambulância envolvida no acidente atravessou e atropelou a mulher. Após o atropelamento, a equipe chegou a socorrer a vítima que foi encaminhada para o hospital. Carolina Santa Ana chegou a ser atendida, encaminhada para a unidade hospitalar, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.